Forte abraço aos amigos internautas que acompanham a página do blog Budega Nordestina Como também o nosso canal no Youtube, TV Budega Nordestina Nosso muito obrigado, vá curtindo, compartilhando com os amigos Pra gente ir aumentando a nossa legião de ouvintes, internautas Que nos acompanha no dia a dia por este mudão afora Estamos aqui direto no paredão do açude de Poço Fundo Distrito de Santa Cruz, no Capibaribe Onde o açude, após nove anos, voltou a transbordar Você acompanha aqui as imagens Direto do paredão, muita água ainda sendo transbordando No paredão, aqui no sangrador Ele que começou a sangrar desde a última terça-feira Desde a última terça-feira pela manhã, o açude Poço Fundo sanglou Transbordou e a gente acompanha aqui as águas do rio Capibaribe O açude de Poço Fundo especificamente Para os amigos internautas, muita gente de Poço Fundo que reside em outros estados Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, pessoal do Recife, capital pernambucana Que tem familiares, parentes aqui em Poço Fundo E que acompanha a nossa página do blog Budega Nordestina no Facebook Ou também o nosso canal no Youtube, TV Budega Nordestina Dá um joinha aí, dá um clique, dá um ok Comenta, deixa teu recadinho, a sua sugestão, a sua opinião também Pode interagir com a gente Fique à vontade O açude totalmente cheio O açude Poço Fundo há muita água O que nos deixa triste é a quantidade de mato que tem dentro do açude Aqui no paredão do açude, exemplo Não houve uma limpeza durante esses nove anos Que o açude não transbordava, não sangrava E aí não houve um zelo, um tratamento Por parte dos gestores, dos administradores Este açude que é do Estado Mas não houve nenhum capricho, nenhum tratamento Nenhum cuidado Por parte dos nossos gestores E aí o bando agora Transborda E enche novamente Após nove anos A gente observa aqui muito mato Muito mato Dentro do rio No rio Caparimbo O açude de Poço Fundo Muito mato aqui Totalmente cheio o açude Mas ficou muito mato Poluído de mato A caixa d'água, como se diz Aqui no poção Em Poço Fundo No açude de Poço Fundo Se acompanhando demais Aqui é a sangria Sangrador Transbordando ainda Com muita água Muito forte Você acompanhando as imagens Aqui no nosso blog Na página do blog Budega Nordestina Pelo Facebook Como também Através do nosso canal No Youtube Um detalhe que chama atenção E a gente alerta Os amigos internautas Que nos acompanham Que foi interditado A passarela Aqui do açude de Poço Fundo A equipe Da defesa civil De Santa Cruz Do Caparimbo Foi interditado Está interditado Como também está proibido O banho Aqui no paredão Do açude de Poço Fundo Inclusive Tem a equipe Da guarda municipal Com o apoio Da polícia militar Fazendo a segurança Aqui do paredão Lá embaixo Você observa Um veículo Passando Neste momento São pessoas Que se deslocam Ali Do município Do Brejo De Jataúba Nesta parte Aqui do serrote apertado E poeiras Riacho Fundo Tambor Logradouro do Costa Que vem aqui Para Poço Fundo Que é distrito De Santa Cruz Do Caparimbo E aí já deu uma baixada Na água Ali embaixo Tem uma ponte O pessoal Já estão passando Toyota Hilux Veículo alto Já está passando Como também Populares Apés Que vieram para Poço Fundo Estão voltando Para sua localidade Ou vice-versa E você acompanhando Aqui no nosso canal No Youtube TV Budega Nordestina Budega Nordestina Como também Nossa página No Facebook Do blog Budega Nordestina Blog Budega Nordestina No Facebook Você curte Compartilha Como também O nosso canal No Youtube Tá certo? Aqui imagens Mais uma vez Do paredão Sangrando bastante Muita água Na sangria Do paredão Transbordando E o açude totalmente cheio Totalmente cheio Só lamentamos A questão Da limpeza Que não foi feita Né? No açude E aí tem muito mato Muito mato No leite Do rio Capibaribe Mais precisamente Aqui do açude De Poço Fundo Meus amigos Internautas Onde quer que você esteja O nosso muito obrigado Pelo carinho Pela audiência Por estar Curtindo Compartilhando Matando a saudade Da nossa Terria De Poço Fundo Onde quer que você esteja O nosso abraço O nosso muito obrigado Dá um joinha aí Dá um ok Né? Comenta Participa Interage com a gente Curta E compartilhe A nossa página Do blog Bodega Nordestina No Facebook Você vai na sua barra De pesquisa Coloca Blog Bodega Nordestina Vai aparecer lá A nossa página Aí você já dá Uma curtida Dá uma compartilhada Já convida os amigos Para acompanhar também Tá certo? Do nosso canal No Youtube TV Bodega Nordestina Se inscreve lá É só você acessar Clicar no sininho Já deixa o sininho Ativado E aí assim que a gente Postar os nossos conteúdos Você já é notificado E já pode acompanhar Em tempo real As nossas postagens Aqui no canal Do Youtube TV Bodega Nordestina Como também Na nossa página Do blog Bodega Nordestina No Facebook A todos O nosso muito obrigado E obrigado Pelo carinho Da audiência Reportagem Paulo Viana Tchau Tchau Tchau